E é o seguinte, é o seguinte, quem aqui, quem aqui gostaria de ganhar, faturar 5 mil reais por mês? Eu sei que começando a falar dessa maneira, fazendo uma promessa assim, parece até promessa fake, parece até mentira, parece aquelas propagandas de gente na praia apertando o botão no computador e o dinheiro caindo na conta. Mas você sabia que dá pra começar a ganhar 5 mil reais com isso daqui? Com 20 reais dá pra você começar o seu sonho de faturar uma boa grana por mês. Com 20 reais, com 20 míseros reais, que não é nada, você pode começar o seu sonho de ganhar dinheiro no marketing digital. Eu sou criador desse método aqui, que se chama Método Carvalho. O que é o Método Carvalho? O Método Carvalho é uma técnica de vendas feita pra afiliados iniciantes. Feita pra quem quer ganhar muito dinheiro, investindo muito pouco em anúncios. Pra quem já conhece o Método Carvalho, que tá aqui nessa live, você que já fez o Método Carvalho, eu quero saber quanto você já ganhou investindo 20 reais em um dia. Quanto que você ganhou, comentem aí por favor, no chat, quanto que você ganhou investindo 20 reais. A Vânia Siqueira diz que nos dois primeiros dias da mentoria, ela fez 245 reais gastando 17 reais. Por que que eu tô enfatizando isso? Porque na verdade, com pouco dinheiro investido, é possível, é bem provável, tá? É bem provável que você tenha um bom resultado. Que você tenha um bom resultado. A Paula Schmitz chegou a ganhar 400 reais no dia. Eu sei que você tá frustrado, se você ainda não teve resultado, calma, calma, que eu vou te ajudar. Meu objetivo aqui é te ajudar. Pode ser que você esteja frustrado com os cursos que você já estudou, que você já fez e que não te ajudou em nada. Você provavelmente já gastou muito dinheiro com cursos, já estudou, já aplicou uma técnica, já aplicou outra, já tentou, ficou pulando de galho em galho, testando uma coisa após a outra e não teve resultado. Eu sei que você já tá cansado de falsas promessas. Toda hora chega alguém no seu Instagram ou no YouTube dizendo que tem o segredo. Não, agora você encontrou segredo, eu tenho segredo e você vai lá, é a mesma coisa de sempre, é a mesma técnica de sempre, mandar tráfego direto pra página de vendas e você já fez isso, já tentou várias vezes e não funciona. Você só fica entregando dinheiro pro Mark Zuckerberg e nada adianta. Eu quero falar pra você o seguinte, a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua. A maioria desses treinamentos que você já comprou, que você já fez, eles não foram feitos para afiliados iniciantes. Não foram feitos para afiliados. Por mais que existam cursos bons, cursos bons de marketing digital, muitos desses produtores, eles não entendem mais a dinâmica, não entendem mais o que é ser um afiliado. Porque a realidade deles é bem diferente de um afiliado. Talvez o que eles ensinam esteja de acordo com a realidade deles, pelo tanto que eles investem, pelo resultado que eles almejam. Mas pra uma pessoa que tá começando, não é o treinamento que você procura. É mais ou menos assim, imagina que você vai construir uma casa e você vai... Imagina que você quer aprender a construir casas. E aí você vai e procura um curso de construir prédios. É um curso de construção civil. Mas não é o curso que você precisa. Esse curso de construção de prédio não vai te ajudar a construir uma casa. Porque não é o que você precisa no momento. Embora esteja relacionado ao mesmo nicho, né? Então, de certa forma, esses treinamentos, ou a maioria desses treinamentos, eles não foram feitos pra afiliados iniciantes. Porque a realidade daquele produtor é diferente de um afiliado. Ele não é mais um afiliado. O jogo que ele joga no marketing digital é bem diferente. Tá? Então, se você realmente tem o sonho de viver do marketing digital, se você quer trabalhar em casa, pra ter mais tempo com a sua família, pra ter mais tempo com os seus filhos. E se você quer ter a dignidade de ganhar um dinheiro que pague as suas contas, que te deixe tranquilo, que não te deixe mais preocupado com as dívidas. Porque quando eu entrei no marketing digital, uma das coisas que eu queria era dignidade. É uma coisa que eu não tinha. E as dívidas, elas não só me comiam vivo, como sobrecarregavam, me deixavam ansioso, me tiravam as noites de sono. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, você que está aqui, você não quer ganhar 10 mil por mês, você não quer ganhar 6 em 7. Eu acho que a sua meta não é essa. Eu acho que a sua meta é ter dignidade de poder ter um dinheiro mensal que pague as suas contas e que te deixe tranquilo. Que você pague as suas contas com tranquilidade e que você possa dar um conforto melhor pra sua família. Pelo menos era isso. Foi esse o objetivo que eu quis quando eu entrei no marketing digital. Certo? Eu não tive resultados rápidos no marketing digital, tá? Eu fui bem lento pra começar a ter resultado no marketing digital. Pra ser mais exato, 4 anos. 4 anos eu demorei pra começar a ter resultado no marketing digital. E eu ficava pulando de galho em galho. Eu ficava testando uma estratégia, testando outra. Aparecia uma propaganda de alguém que falava que tinha um segredo, que tinha de fato ali a verdade sobre o marketing digital. E eu via lá e testava, comprava, gastava um dinheiro que eu não tinha. E as pessoas mais próximas de mim, minha esposa e meus pais, me viam sofrendo tentando ali no marketing digital. Me incentivava a trabalhar de carteira assinada, procurar emprego. Não porque eles não acreditavam em mim, mas porque sentiam dó de mim. Porque eles viam tentando, tentando e não conseguia. Então, eles achavam que aquilo era um fracasso total. Então, imagina a frustração de você tentar algo e não conseguir, todo mundo dando o depoimento que consegue, e só você não. Eu passei por isso, eu sei exatamente como é isso. É claro que nesses 3 anos, nesses 3, 4 anos em que eu não tinha resultado no marketing digital, eu não fiquei dependendo disso, né gente? Eu era casado, sou casado, né? Na época já era casado. E eu precisava pagar as contas de casa. Então, eu sempre fui metido a empreender, fazer serviços, eu dava assistência técnica, consertava impressoras, computadores, fazia um monte de coisa. Isso é um assunto para outra hora. E aí, nessa época, eu tinha uma escola de cursos profissionalizantes. Então, eu tinha ali alguns computadores, alguns computadores, e num cômodo, alugava um cômodo e dava aulas presenciais, ali de cursos de informática, vários cursos, cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, um monte. E o que eu fazia nessa época era panfletar para divulgar. E, embora eu estudava marketing digital, eu não gastei dinheiro para ajudar na minha escola. Eu panfletava, fazia do jeito tradicional. Panfletava na rua, queimava lá debaixo do sol mesmo, ia nas escolas, divulgava, enfim, fazia isso. E aí, depois que eu comecei a estudar marketing digital nesse período e não estava dando certo, e quando a panfletagem não estava dando mais o efeito de antes, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi aplicar o que eu havia aprendido no marketing digital para o meu negócio físico. Então, em vez de ficar panfletando escolas e na rua, eu comecei a fazer anúncios na internet, convidando as pessoas para irem na minha escola e lá eu fazer o atendimento. O resultado? Excelente! Ficava muito mais barato eu fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, convidando as pessoas para ir para a minha escola e fazer o atendimento presencial, do que ficar panfletando. E essa experiência me ensinou a primeira lição do marketing digital. Sabe qual que é a primeira lição do marketing digital? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. A primeira lição do marketing digital, meu querido e minha querida, é que o marketing digital, ele não é uma ferramenta de vendas. É uma ferramenta de atração. O que eu fazia? Eu fazia, então, anúncios. Eu fazia lá os anúncios, né? Lá no Facebook. E esses anúncios, eles tinham o objetivo de atrair as pessoas para a minha escola. Então, eu tinha uma escola. Isso aqui é uma casa, tá? Isso aqui é uma escola, viu, gente? E lá na escola, eu fazia o atendimento presencial. Então, eu ficava frente a frente, ali com a pessoa. Isso aqui era eu e esse aqui é a pessoa. E a gente fazia o atendimento, a venda, acontecia nesse momento aqui, nessa etapa. A venda não acontece aqui nos anúncios. Facebook e Instagram não é ferramenta de venda. É ferramenta de atração. A venda acontece numa segunda etapa. Essa é uma primeira etapa. Numa segunda etapa, onde a pessoa comparecia ali na escola e depois no atendimento presencial, ali sim era feita a venda. E esse é um erro muito comum para quem está começando no marketing digital. Você acha que a venda acontece aqui, não é? Mas não é. O Facebook e o Instagram é uma ferramenta de atração. E esse insight me ajudou muito, muito a desenvolver melhor, a ter mais resultados. Beleza. Quando eu comecei a vender mais presencialmente, nesse momento, as coisas começaram a mudar. E eu comecei a entender melhor como funcionam as ferramentas de marketing. E eu pensei o seguinte, se isso está dando certo na minha escola, se eu consigo atrair tantas pessoas de forma bem barata, muito mais barata que panfleto, muito mais barata que carro de som, será que eu não consigo replicar isso em outros lugares? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a terceirizar esse serviço, vender esse serviço para outras escolas. Então, outras escolas me contratavam para eu fazer anúncios. Eu fazia anúncios, então, nessas cidades de outras escolas, mandando pessoas para a escola. E lá na escola, essas pessoas eram atendidas. Basicamente, então, esse era o trabalho que eu fazia. E aí eu comecei a utilizar os a mais, fazer mais anúncios na internet. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2017 a 2018, eu investi, claro, não só o meu dinheiro, mas o dinheiro dos clientes que eu fazia anúncios, eu investi mais de um milhão de reais em anúncios. Um milhão de reais em anúncios. É um baita de um dinheiro para você aprender muito sobre tráfego, muito sobre anúncios. E a técnica simples era o seguinte, levar gente para as escolas. Eu usava os anúncios para levar tráfego para as escolas. Só que surgiu uma situação interessante, que aconteceu uma outra virada de chave. Eu percebia que as escolas, principalmente os donos de escola, tinham muita dificuldade no atendimento. Então, chegava o momento de fazer o atendimento. Então, eu mandava lá o fulano, para fazer o atendimento lá na escola, o atendente, e a venda simplesmente não acontecia. Por quê? Por incrível que pareça, donos de escola, donos de escolas profissionalizantes, às vezes não sabem vender o próprio produto, um curso profissionalizante. A verdade é essa. Donos de escola é uma verdade. Se tiver um dono de escola aí me assistindo, cá entre nós, isso é uma verdade. Eles têm muita dificuldade de vender o próprio produto, cursos. Tanto é que existem profissionais que vão nessas cidades só para vender cursos para essas escolas. Por quê? Porque a escola não sabe vender o próprio produto. Então, eu encontrava muitos clientes que estavam interessados nesse meu serviço, só que não sabiam fazer o atendimento. Simplesmente não rolava. O aluno comparecia, mas não rolava. E aí, eu pensei numa solução. Espera aí. Será que eu posso vender para essas pessoas? Será que eu posso vender para essas escolas? Só que eu não posso estar lá presencialmente. Imagina, eu estou aqui em Goiás e de repente vender uma escola lá de São Paulo. Eu não posso ficar viajando todo dia. E outra coisa, eu tinha um atendimento na segunda em São Paulo, tinha um atendimento na terça em Minas Gerais, mas não dava para estar em todos os lugares presencialmente. Então, eu mudei a estratégia. E aí, surgiu o método Carvalho. Qual que é a estratégia do método Carvalho? É basicamente isso aqui. Eu fazia o anúncio. Eu fazia o anúncio. Levava esse anúncio para uma página. Uma página na internet. Nessa página da internet, tinha um botão de WhatsApp que levava ao WhatsApp. Vou colocar Zap aqui. Nesse WhatsApp, eu fazia o atendimento individual da pessoa. Resultado? Venda. E aí, outra virada de chave aconteceu nesse momento. Quando eu comecei a vender 100% online, ou seja, nessa etapa agora, não tinha nada presencial. E as vendas aconteceram de forma bem mais fácil, eu percebi uma grande diferença nas técnicas que eu havia aprendido nos cursos de marketing digital. Por quê? Nos cursos de marketing digital, acontece a seguinte coisa. Você faz anúncio, eles ensinam você a fazer anúncio, direto para a página de vendas. Não tem essa etapa aqui do WhatsApp. O que acontece é que você leva um tráfego enorme para a página de vendas e essa venda acontece muito raramente. Às vezes, precisa de 200 visitantes para você conseguir fazer uma venda. Olha só. 200 visitantes para uma venda. Só que quando você manda essa pessoa para o WhatsApp, com 10 pessoas é possível fazer uma venda. Qual que é o mais fácil? Você ter 200 pessoas para fazer uma venda ou 10 pessoas para fazer uma venda? É óbvio que é muito mais fácil e muito mais barato você ter 10 pessoas, fazer o atendimento dessas 10 pessoas e dessas 10 pessoas sair uma venda. Que é uma taxa de conversão de 10%. que inclusive é uma taxa muito, muito, muito razoável e não é difícil chegar nessa taxa, tá? Não é difícil. E aí está uma grande diferença do método Carvalho que para mim e para centenas de afiliados que fazem esse método esse é o melhor método de vendas para quem está começando na internet. E se você acha que eu estou aqui para vender esse método você está você não me conhece porque esse método onde eu ensino você as técnicas desse anúncio levando a pessoa para o WhatsApp e fazendo atendimento no 1 a 1 está totalmente 100% de graça no YouTube. Exatamente isso. O método Carvalho Uhul! Método Carvalho que é o método que eu ensino você com 20 reais fazer sua campanha atender pessoas no seu WhatsApp eu ensino o script passo a passo para você vender as palavras que você deve usar os gatilhos que você deve usar ensino o jeito que deve ser a campanha todos esses detalhes esse curso ele já está completo e é 100% gratuito 100% gratuito eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui se você já assistiu uma das minhas aulas do método Carvalho se você já assistiu algumas das minhas aulas do método Carvalho e o que você achou desse meu curso o que você achou aulas perfeitas top muito bem explicado eu já assisti e amei top sem igual todas muito bom melhor iniciei tem uma semana assistindo aos poucos por isso estou aqui achei excelente comecei meu anúncio ontem abriu uma luz no fim do túnel achei top demais muito bom muito completo o melhor curso que eu já vi o melhor curso que eu já vi aulas são perfeitas explicativas divertidas também só assistindo conteúdo gratuito do portal já fiz vendas método sensacional então o método o método Carvalho olha só meu esposo que está aqui assistindo ao meu lado e com as aulas gratuitas já vendeu mais de 500 reais a Priscila disse vi as aulas e já fiz 6 vendas tuas aulas são bem dinâmicas e tangíveis a qualquer pessoa amo as aulas dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre o resultado que as pessoas que fizeram o método Carvalho tiveram dá uma olhadinha mês passado eu tinha tido um resultado eu tive um resultado que eu nunca tinha tido nem próximo a isso nem metade deste valor que eu tive no mês passado como afiliado eu investi 5 mil reais me retornou 10 mil reais de faturamento eu tive um lucro aproximadamente de 5 mil reais utilizando o Carvalho WhatsApp foi aí que eu conheci o método Carvalho cara comecei a fazer exatamente como vocês ensinavam no vídeo comecei a pegar as lives ali assistir as lives fazer exatamente como estava lá sem mudar um ponto eu gastei em torno mais ou menos de 1.850 e tive um retorno de 5.800 acho que deu uns 4 mil caramba já teve dias de sair quatro vendas tem dias ontem mesmo ontem saiu três vendas tudo no cartão de crédito então pra mim isso é ótimo eu não tenho do que reclamar mentoria pra mim foi crucial esse mês agora que passou então eu fiz essas 92 vendas elas tem 2.300 reais em anúncio pago porém eu recebi na Hotmart 5.714 com 47 esse foi o faturamento total então deu 3.300 mais ou menos de lucro já estou com um faturamento já acima de mil reais então já fiz mais de nove vendas esse mês eu investi 300 reais o Carvalho voltou 1.500 então comecei esse mês aí eu vou passar um pouco dos meus números que lucro deu 6.145 olha só ele faturou 13.019 reais e 98 centavos desses 13.000 Everton quanto que você investiu em Face Eds 3.015 reais multiplicou em 10 vezes desses 13.019 reais e 98 centavos o Everton investiu 3.000 reais basicamente cara você lucrou 10 contos nesse mês de julho faturamento bruto foi 12.500 por aí e deu pra sobrar uma graninha legal né você gastou em anúncios eu gastei 3 contos só você investiu 600 teve um faturamento de 4.000 embora eu já tivesse investido em contos de Facebook eu não conseguia entender eu ainda não sabia achar a conta de anúncio e ali eu praticando hoje eu já consigo me virar bem no Facebook já faço meu anúncio então as pessoas estão iniciando apliquem que dá muito resultado com pouco dinheiro as estratégias que o Bruno ensina dá pra ter resultados incríveis Bruno valeu valeu por tudo e nunca tava até resultado só com o método Carvalho que a chave virou foi graças ao seu método abri o grupo e assisti e apliquei comecei a aplicar a defalição e graças a Deus eu assisti a minha live muito bem pessoal esse vídeo que vocês acabaram de ver é a história de algumas pessoas que tiveram a vida transformada com o método Carvalho o método Carvalho ele não é só uma outra técnica por aí que inventaram pra você pra vender curso é uma técnica é a melhor técnica de vendas é a melhor estratégia de vendas pra afiliados que querem ganhar muito dinheiro investindo muito pouco em anúncios não existe outro método não existe outra técnica que traga um ROI um ROAS um resultado tão grande com tão pouco investimento com 20 reais com 20 reais é muito provável que você faça vendas no primeiro dia é isso que eu estou te falando mesmo no primeiro dia com 20 reais é muito provável que você transforme esses 20 em 100 200 ou até 400 reais como você viu aqui nesses depoimentos é muito possível é muito provável que isso aconteça hoje pra você aprender a técnica essa técnica você não paga nada todas as videoaulas que ensinam você a aprender o método carvalho estão gratuitos e sabe essa essa pegada minha de oferecer gratuitamente conteúdo tornou a minha conta a conta da hotmart uma das maiores contas em número de afiliados vendedores é isso que você está ouvindo hoje a conta da hotmart a conta do portal jovem empreendedor é uma das maiores contas do brasil da hotmart em número de afiliados vendedores quer dizer o seguinte quer dizer que de todas as contas da hotmart a do jovem empreendedor tem muitos afiliados vendendo por que? porque os afiliados que chegam pra vender os produtos do portal que chegam pra divulgar os produtos eles aprendem eles entram em contato com a técnica do método carvalho e aprendem e vendem com facilidade e ficam no portal não é à toa que a hotmart quis me entrevistar quis não me entrevistou pra saber o que a gente faz pra ter tanto afiliado por incrível que pareça eu tenho orgulho de falar disso é um mérito não exclusivo meu mas de toda a minha equipe que trabalha comigo e me ajudou a tornar essa uma das maiores contas da hotmart não é à toa que que a gente está aqui e a gente é muito feliz com esse resultado tá além disso a gente tem algo surreal nós oferecemos de graça uma estrutura completa pros afiliados trabalharem ferramentas um site completo onde você pode colocar seu whatsapp seu pixel e isso fez a diferença só que mesmo eu tendo cursos gratuitos mesmo a gente dando essa estrutura muitas pessoas tem dificuldade pra começar muitas pessoas tem dificuldade em ter resultado e aí não faz muito tempo que eu resolvi fazer algo diferente em vez de só oferecer as aulas que já são disponibilizadas aqui no youtube por que não fazer uma mentoria o que que é uma mentoria essa é uma mentoria de implementação onde eu tenho encontros quase que diários todas as semanas onde a gente vai estar frente a frente ao vivo onde eu vou estabelecer tarefas diárias tarefas semanais e metas mensais e eu vou acompanhar se você tá fazendo ou não porque o que acontece é que as vezes você fica tão perdido com tanta informação e não sabe o que fazer primeiro e a mentoria ela veio pra fazer isso hoje você vai fazer isso você vai aprender isso e vai fazer isso hoje é essa tarefa amanhã é essa tarefa e não só isso mas pegar na mão literalmente pegar na mão e te mostrar o que você deve fazer dia após dia abrir a sua conta de anúncios e ver se você tá fazendo certo apontar o dedo se você fez alguma coisa de errada pra você corrigir pra você não perder dinheiro e de fato ter resultado a ideia da mentoria é ter resultado a ideia da mentoria não é vender curso a ideia da mentoria é transformar é fazer você vender todos os dias e eu já fiz a primeira turma já fiz a segunda turma e eu gostaria de antes eu gostaria de dizer pra quem é essa mentoria essa mentoria é pra quem é pra quem tá começando do absoluto zero não sabe nada sobre facebook não sabe nada sobre pixel não sabe o que é site não sabe o que é url ou seja você caiu de paraquedas nesse universo você não sabe nada sobre o universo de afiliados mas você sabe que existe e que dá pra ganhar dinheiro só que você não sabe de absolutamente nada essa mentoria é para você é pra quem tá começando do absoluto zero é também pra você que já sabe já fez anúncios na internet já sabe um pouco sobre facebook já tem alguns tempos talvez até anos estudando no marketing digital só que você ainda não teve resultados você não consegue vender todos os dias você não consegue ter lucro você não consegue viver do trabalho de afiliado essa mentoria também foi feita pra você então essa mentoria foi feita tanto pra quem tá começando do zero pra quem não sabe de absolutamente nada e pra quem já tem um conhecimento na área de afiliado só que não tem resultados consistentes então foi feito pra esse tipo de pessoa essa mentoria e eu gostaria de compartilhar aqui depoimentos das pessoas que fizeram a última mentoria que foi a segunda turma foi feita recentemente dá uma olhadinha nos depoimentos e comecei a estudar isso foi um pouquinho antes de você quando você abriu a mentoria já foi meio complicadinho entrar porque como eu te falei eu já tinha gastado dinheiro em outras coisas e não tinha tido retorno então eu falei meu caramba eu vou investir de novo mais dinheiro nisso aqui não tive nenhum retorno mas aí eu levei tudo em consideração vi que era uma estrutura boa não vamos lá vamos investir não existe dinheiro fácil você tem que investir tem que ter conhecimento tem que ganhar essa parte e aí fui lá e comprei foi a melhor coisa que eu fiz foi a melhor coisa que eu fiz em menos de um mês igual você falou eu tive esse faturamento e isso que eu não completei um mês e nem vou conseguir completar porque como eu te falei eu casei num sábado então na semana valeu obrigado mas meu em menos de um mês foi um faturamento muito legal já paguei a mentoria já paguei um investimento que eu fiz no facebook para as campanhas já paguei e tive lucro e isso no primeiro mês de aprendizagem não era nem para eu ter lucro eu nem estava contando com isso eu estava contando em aprender e ficar no zero a zero sabe e essa experiência essa experiência da mentoria você já tinha presenciado em algum curso algum treinamento da um jeito que foi feito não esse acompanhamento de vocês nunca tinha visto sinceramente nunca tinha visto porque como eu falei quando está dando errado vocês falam vamos revisar o porquê que está dando errado porque se é um método que funciona então às vezes é algum ajustezinho que tem que fazer com um mentorado ou outro ou fazer um ajuste de atendimento alguma coisa que vai fazer desenrolar e esse tipo de acompanhamento eu nunca tinha visto em outras mentorias em outros cursos de pegar na mão mesmo nas primeiras aulas eu fiquei impressionada porque eu já trabalhava com o Facebook então eu já tinha essa experiência de criar campanha essas coisas né mas nas primeiras aulas eu fiquei impressionada porque eles ensinaram tudo do zero como criar conta criar campanha tudo configurar pagamento tudo, tudo, tudo e a gente não dá esse tipo de acompanhamento eu achei muito legal porque realmente pega pela mão e vai até só ter o resultado dela mesmo e falando em resultado a gente está com muito para oferecer os resultados você tem os números aí o que você investiu no Facebook se você não se importar de falar é claro não, tudo bem então como eu estava aplicando o Carvalho WhatsApp então como eu tenho um filho pequeno eu não consigo atender o dia todo então a minha janela de atendimento ela é pequena é da 1 às 4 só então assim eu investi se eu não me engano foi 500 reais e consegui fazer 2 e 200 mais ou menos tem umas vendas para compensar ainda de boletos que o pessoal está pagando então fechando vai dar mais ou menos isso mas sempre assim fazer 4 vendas 1 mês 11 vendas estava dessa forma aí quando surgiu a mentoria eu falei olha eu tenho que cair para dentro desse negócio e assim fantástico porque a mentoria até ontem eu fiz 35 vendas nesse mês que terminou ontem o mês da mentoria então e melhor ainda com um ótimo resultado porque eu gastava muito e aí fazia as vendas e o lucro era quase nada praticamente empatava o pessoal está curioso estão perguntando aqui para mim se o senhor puder revelar é claro quanto que o senhor investiu em facebook e ads quanto que o senhor ganhou na hotmart pronto em face eu investi 440 reais e meu faturamento foi de 2.240 ou seja eu tive um lucro de 1.800 reais legal impressionante isso o primeiro mês o resultado você precisava de ajuda ali no atendimento no atendimento por mais que eu já tinha estava trabalhando em outros nichos eu rodava trafico whatsapp porém fazia uma vendinha ou outra não estava muito boa no atendimento aí foi onde eu comecei a seguir você no instagram eu vi que você fazia lives e vi que você abria sua mentoria daí eu pensei opa daí você se entrega todo esse conteúdo num gratuito imagina na mentoria aí foi onde eu quis arriscar na mentoria aí eu adquiri essa mentoria e agora agora está todo dia fazendo venda me conta o que mudou depois da mentoria mudou muita coisa o jeito de pensar porque antes eu fazia venda às vezes uma vez na semana uma vez ali na semana ou não estava fazendo venda de jeito nenhum depois da mentoria eu comecei a analisar as médias como você falou anotar certinho tudo no excel planeado sabia realmente o que eu estava gastando porque antes eu só rodava mas não sabia os gastos não tirava o lucro certo não sabia quanto eu tinha investido hoje trabalhando com os números eu sei certinho quanto eu investi quanto foi o meu faturamento bruto o valor líquido total ali então ajudou bastante falando nisso todo mundo está curioso para saber quanto você investiu quanto você ganhou você tem seus números para compartilhar eu deixei anotadinho aqui eu anoto tudo compartilha quanto que você gastou que você anotei quanto você gastou em anúncios em anúncios no facebook foi 664 reais caramba 664 reais e quanto que aparece lá na hotmart para você quanto que você faturou apareceu 2280 esses foram os resultados incríveis de um mês um mês de pessoas que ali nós tivemos tanto afiliados que estavam começando do absoluto zero com afiliados que também que também já tinham um tempo no marketing digital só que não tinham resultados consistentes lembrando que não é só eu o mentor tá nós temos outros três mentores então é eu a Bruna Pionoski e o Sidney vamos ajudar você até essa transformação tá e agora devem vocês devem estar se perguntando vocês devem estar se perguntando quanto que custa a mentoria né esse é o preço né pessoal é o seguinte preço da mentoria hoje para você ter 30 dias de encontro comigo ao vivo no zoom onde você vai poder mostrar as suas campanhas não é curso tá não é curso então a gente vai ter um encontro ao vivo no zoom eu vou pedir para você compartilhar sua tela você vai mostrar o jeito que você está fazendo e eu vou te mostrar exatamente passo a passo como subir campanha como fazer o atendimento como configurar e aí a gente vai ter encontros tira dúvidas esse encontro essa mentoria quanto que você acha que vale eu não estou quero saber a sua opinião quero saber o que você pensa quanto você acha que vale essa mentoria na sua opinião para você ter um encontro comigo e outros três mentores para te ajudar por 30 dias ao vivo com videoconferências quanto você acha que vale um encontro assim hoje para você fazer hoje é o seguinte hoje um curso de marketing digital um bom curso de marketing digital hoje você paga em média você paga em média dois mil reais um bom curso não estou falando de qualquer curso estou falando de vários cursos tem cursos que você paga até mais você paga 5k cinco mil reais hoje o meu curso é de graça você não paga nada os meus cursos os meus treinamentos são todos de graça eu não estou aqui vendendo curso gente a mentoria ela não vai ensinar nada diferente do que eu ensino já no meu curso de graça então se você quer aprender o método carvalho é só você ir na playlist que está no youtube chamada método carvalho 5k que você vai aprender o que eu vou ensinar na mentoria é a mesma coisa que eu vou ensinar na mentoria tá mas hoje para você ter um encontro ao vivo com o mentor para você poder tirar dúvidas para você conversar com ele para ele poder te ajudar mostrar exatamente o que você precisa hoje uma mentoria custa em média 10 mil reais outras custam 30 mil por exemplo tem um tem um mentor meu que ele cobra uma mentoria em grupo 30 mil reais para eu ter encontro com ele em grupos eu pago 30 mil reais por 4 encontros no ano em um ano esses encontros é via zoom tá esses encontros podem ter uma duração de até 4 horas então 30 mil por 4 encontros no ano em grupo um grupo pequeno evidentemente por 4 horas até 4 horas em 4 encontros durante um ano 30 mil reais tá só para vocês terem uma ideia o que é uma mentoria uma mentoria é diferente de um curso online e eu não estou aqui vendendo um curso online estou vendendo aqui um encontro encontros de 30 dias 30 dias onde você vai encontrar comigo quase todos os dias quase todos os dias onde eu vou te ajudar a ter resultado de verdade quanto que vale se eu conseguir quanto que vale para você se eu conseguir te ajudar a faturar como esses afiliados que mostraram agora há pouco esses afiliados que agora há pouco mostraram seus depoimentos se fosse para você ter um resultado parecido com um deles quanto que você acha que vale eu te ajudar a ter o mesmo resultado deles desses afiliados que acabaram de dar seu depoimento quanto que você estaria disposto quanto que você acha que vale é diferente do que você pode pagar e do que você acha que vale entendeu o preço da minha mentoria é o preço da minha mentoria é deixa eu apagar aqui 1497 o preço da minha mentoria é 1497 reais esse é o preço da minha mentoria e como vai funcionar essa minha mentoria deixa eu explicar para você essa mentoria essa mentoria vão ser 30 dias onde o meu objetivo onde o meu objetivo nesses 30 dias é você no mínimo ter o lucro disso daqui o meu objetivo nesses 30 dias é que no mínimo você pague a mentoria de lucro de lucro não é faturamento é lucro você vai faturar um valor a mais mas tirando os seus gastos você vai ter um faturamento maior o suficiente para pagar essa mentoria esse é o meu objetivo e dos meus mentores dos nossos mentores nesses 30 dias vai ser isso e além disso nós vamos ter bônus nós vamos ter bônus bônus quem é meu mentorado quando você faz a mentoria você conclui a mentoria você tem acesso a dois cursos secretos que eles não estão disponíveis no youtube para o público o primeiro curso é lançamento pelo whatsapp lançamento no whatsapp e o segundo curso é técnica da mineração vocês sabem hoje esses dois treinamentos eles não são vendidos e eles não são disponibilizados para o público eu só disponibilizo esse treinamento para um grupo seleto de afiliados onde eles têm acesso a esses dois treinamentos completos só para você ter uma ideia o curso de lançamento pelo whatsapp ele tem ali quase 20 aulas se eu não me engano a técnica da mineração também tem são ali mais de 5 horas de conteúdo ensinando você dois cursos super completos e eles vão ser de bônus quando você termina a mentoria você ganha esses dois treinamentos tem outro bônus também quando você termina a mentoria 5k que é essa que vai abrir inscrição hoje você vai ganhar a segunda mentoria de graça que é a mentoria 10k o que é a mentoria 10k você vai aprender você vai aprender nesses primeiros 30 dias a ter um faturamento que pode chegar até 5 mil reais que vai te dar um lucro muito bom mas se você quiser escalar você vai precisar melhor aprofundar as suas técnicas com o carvalho direto que é uma técnica mais avançada e você vai ganhar depois da mentoria 5k a mentoria 10k que é vai ser uma ou duas semanas a mais de conteúdo super hiper mega avançado tá o que mais você vai receber de bônus você vai ganhar o grupo diamante o que é o grupo diamante o grupo diamante é um grupo secreto que eu tenho só com os melhores afiliados todos os melhores afiliados do portal estão lá e todos os meus mentorados que concluíram sua mentoria estão lá também é um grupo de networking eterno onde eu tenho encontro quase todas as segundas-feiras então praticamente nas segundas-feiras a gente tem encontros no zoom pra falar de técnicas de estratégias compartilhar o que está fazendo é uma era pra ser hoje hoje não teve por exemplo mas na próxima segunda toda segunda a gente tem um encontro às 8 horas da noite só com esse grupo diamante é um grupo de network que já faturaram mais de 10 mil reais em um mês estão lá todos os afiliados que vendem bastante estão lá e eles estão lá pra compartilhar a experiência é um grupo de network exclusivo quando você termina a mentoria de 30 dias você entra no grupo diamante esse é um outro bônus e um terceiro bônus é um pacote de cursos onde tem ali os melhores os melhores cursos do portal design gráfico edição de vídeos curso de marketing digital do portal a gente oferece um pacote de 10 cursos por um preço muito acessível 50 reais você pode comprar esses 10 cursos por 50 reais porque esses 10 cursos que estão lá no portal são vendidos a 397 são vendidos a 197 se você fosse comprar esses 10 cursos dá 2 mil reais então você pagaria facilmente 2 mil reais por esses 10 cursos e a gente oferece lá pra quem é mentorado você pode comprar esses 10 cursos por 50 reais então lá tem o curso de edição de vídeos tem o curso de design gráfico a gente tem um curso de marketing digital que é não é um curso como esse que você já vai receber de graça é um curso que ensina lá por exemplo CEO do YouTube entendeu ensina ranqueamento de blogs ensina por exemplo técnicas pra você ranquear vídeos do YouTube ensina também por exemplo Google Ads então são outras áreas que é legal você aprender e aí esses 10 cursos ficam disponíveis e é vitalício também tá bom outra coisa outra coisa deixa eu apagar todas esses não deixa eu ver aqui outra coisa é o seguinte garantia 30 dias pessoal 30 dias de garantia e é o seguinte se você você vai fazer a mentoria essa mentoria tem duração de 30 dias a inscrição começa hoje você tem 30 dias pra pedir o seu reembolso é isso mesmo você vai fazer a mentoria você pode completar a mentoria terminar a mentoria e se você não gostar ou se você gostar independente do resultado se você quiser pedir o reembolso você sabe que na Hotmart não sei se você sabe você mesmo pede o reembolso e a Hotmart devolve o dinheiro não tem choro não tem mimimi você não precisa explicar o porquê você vai simplesmente lá na Hotmart pede o seu reembolso e pronto se você não conseguir o seu resultado se você não conseguir no mínimo o seu lucro ou se você não ficar satisfeito você poderá pedir o seu reembolso em 30 dias em vez de um 497 pra quem se inscrever hoje e somente hoje somente hoje não vai pagar um 497 vai pagar nove nove sete e o link pra você se inscrever eu vou compartilhar agora somente hoje somente quem fizer a inscrição hoje tá valendo a partir de agora tá no chat tá valendo e a na descrição do vídeo pra você fazer a compra também tá valendo pessoal agora eu vou responder perguntas agora vocês podem perguntar qualquer coisa sobre a mentoria que eu vou responder tá bom pessoal as aulas as aulas como é que vai ser a programação das aulas é o seguinte as aulas elas vão ser sábado domingo o dia todo e aí é o seguinte além do sábado a gente vai ter encontros semanais então durante a semana aí a gente não tem dia e horário específico a gente vai ter encontros de manhã e à noite a tarde de manhã tarde e à noite a gente vai ter tira dúvidas então não se preocupe se durante a semana você não puder assistir de manhã porque a gente vai ter também à noite se você trabalha não tem problema o ideia de estudante perguntou a forma de pagamento pessoal se vocês entrarem nesse link se vocês entrarem nesse link aí vocês vão ver que dá pra vocês pagarem por cartão de crédito até 12 vezes dá pra pagar pelo cartão dá pra pagar deixa eu ver aqui dá pra pagar por boleto dá pra pagar com a salto da Hotmart dá pra comprar por Paypal e débito bancário eu trabalho sábado das 8 às 17 teria como eu participar? Poliana Poliana é o seguinte as aulas vão ficar gravadas mas é bom que você assista as de domingo ao vivo dá pra você participar sim mas você vai ter que chegar no sábado assistir a aula de sábado maratonar e comparecer na de domingo porque eu não estou vendendo curso online eu quero eu quero 200% da sua parte tá? a cobrança será depois de 30 dias ou já é de imediato? Kleber já é imediato a cobrança já é imediato pessoal os 10 cursos é liberado no término da mentoria os bônus vão ser liberados no término da mentoria acabou a mentoria você tem acesso aos bônus inclusive os 50 cursos ah, é o seguinte as aulas ficam gravadas tá gente? deixa eu falar assim as aulas ficam gravadas só que assim a mágica da mentoria é ao vivo não tem problema se você às vezes vai perder uma ou outra aula mas você precisa participar ao vivo tá? você precisa participar ao vivo porque é ao vivo que a mágica acontece tá? sábado e domingo a gente vai começar por volta das 9 horas beleza? 9 horas e durante a semana durante a semana a gente vai ter aula 9 horas a gente vai ter provavelmente as 14 horas e a gente vai ter também as 19 horas tá? durante a semana a gente vai avisando como é que funciona depois que você entrar aqui na você fizer a compra na Hotmart acessar os cursos na primeira aula já tem o link do grupo do canal do Telegram então você já vai pro canal do Telegram lá no canal do Telegram lá no canal do Telegram você você vai ter acesso a todas as informações tudo né? o medo de não conseguir tá matando gente é o seguinte é o seguinte risco é zero o risco é zero você vai fazer a mentoria se você não tiver resultado você pode ter o seu dinheiro de volta e eu nem quero o seu dinheiro eu não quero vender pra você só pra ter lucro não quero vender isso não quero só meu objetivo é transformar a sua vida meu objetivo é fazer você ter os mesmos resultados das entrevistas que eu fiz com os mentorados se você não tiver esse resultado pra mim não interessa sim inclusive a primeira semana pessoal essa mentoria ajuda a resolver problema de bloqueio sim nós vamos ensinar você do zero a criar um contingenciamento de contas no Facebook todas as dicas sobre Facebook a gente vai dar já na primeira semana então tudo sobre Facebook a gente vai fazer pra vocês a gente vai ensinar pra quem tiver com conta restrita no Facebook pra quem tá com problemas no Facebook a gente consegue a gente consegue arrumar ajudar você tá ajudar você a ter uma conta que possa anunciar a gente te ensina a bolar uma estratégia de contingenciamento muito legal que funciona bem você vai ter auxílio da gente sim lá no grupo diamante porque depois que você termina a mentoria você vai pro grupo diamante e lá no grupo diamante eu tô ativo e os outros mentores estão ativos lá também então você vai poder ter a nossa ajuda lá tranquilamente a mentoria a gente vai focar vai ensinar você vender você vai vender a gente já vai indicar os cursos pra você vender e a gente vai dar todo o suporte pra você vender os cursos do portal mas você pode usar as técnicas que você vai aprender pra qualquer coisa essa mentoria é só pro método de vendas pelo whatsapp essa mentoria pessoal é o seguinte nós vamos começar ensinando o método de vendas o carvalho whatsapp depois depois nós vamos ensinar o carvalho direto então pra quem terminar a mentoria depois dos 30 dias a gente vai ter uma ou duas semanas do carvalho direto que é a próxima mentoria você vai ganhar de bônus a segunda mentoria deixa eu compartilhar aqui os bônus então deixa eu repetir os bônus pra vocês entenderem tá pessoal lembrando também o seguinte que transformação você quer daqui 30 dias como é que você quer se ver daqui 30 dias daqui 30 dias eu quero entrevistar você eu quero entrevistar você falando do seu ganho do seu lucro eu quero entrevistar você falando das transformações que você teve nesse mês você dizendo que finalmente consegue ganhar dinheiro no marketing digital tá eu quero ver você finalmente falando que consegue vender todos os dias quero ver você falando que você ganha 2 mil reais 3 mil reais 4 mil reais de lucro em um mês tá então daqui 30 dias daqui 30 dias eu quero entrevistar você dando esse depoimento o risco é zero e essa é a sua chance de transformação então se você realmente quer ganhar dinheiro no marketing digital se você realmente quer vender todos os dias essa é a sua chance não deixa ela escapar se você quer realmente de verdade transformar a sua vida se você realmente quer aprender a profissão ser um afiliado profissional ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa essa é a sua chance não perca essa oportunidade eu estou falando isso de coração porque eu quero ver você entrevistar eu quero ver o seu depoimento tá e eu não estou interessado em ganhar seu dinheiro se você não tiver resultado eu não quero que você pague a mentoria meu interesse não é ganhar dinheiro vendendo essa mentoria meu interesse é transformar vidas então por favor por favor pense no seu futuro pense no que você quer ser daqui 30 dias pense no resultado e eu imagino você com um belo resultado amanhã tá pessoal eu vou encerrar essa live e espero muito muito mesmo que vocês tenham gostado espero muito que vocês tenham espero de verdade tá eu vou deixar o link aqui na descrição mais uma vez pessoal é o seguinte é o seguinte se você não consegue não consegue comprar agora não tem problema tá não quer dizer que você não faça a mentoria que você não vai ter resultado os meus cursos gratuitos foca nos meus cursos gratuitos dá um pause dá um pause e vai nos meus cursos gratuitos e eu tenho certeza absoluta que você vai ter um resultado que você vai conseguir tá beleza então é isso gente espero que vocês tenham gostado foi muito bom estar com vocês um forte abraço pessoal até mais